Quais são os sinais de uma pessoa que está estabelecida no autoconhecimento? Na verdade, não há sinais específicos. Essa pessoa está além de qualquer regra. Ela não tem uma existência mundana. Nem felicidade, nem miséria, nem riqueza, nem pobreza. Ela considera tudo isso um sonho. Ela simplesmente parou de se preocupar com esta vida mundana. Essa pessoa permanece em seu próprio ser. E nada a preocupa. Externamente e internamente, existe um contentamento completo e inabalável. Uma vez que este estado se torna estável e a mente é direcionada para sua própria natureza, essa pessoa se torna o ser. Agora, vou lhe dizer quais são os sinais externos de uma pessoa que não é afetada pelas alegrias e tristezas deste mundo. Estes 10 sinais são para o estudo do aspirante espiritual. Com a ajuda dessa instrução, continue seu estudo e prática, e os sinais aparecerão em seu próprio comportamento. Para acabar com a miséria ou permanecer feliz, ouça estes 10 sinais de sabedoria. 1. Ausência de raiva Não fique com raiva. Se alguém o insulta, você deve considerar isso um insulto ao corpo. Mantenha sua mente, sua atitude, completamente livre de raiva. Simplesmente reprimir um impulso de raiva e ficar quieto, não é uma indicação de ausência de raiva. A ausência de raiva implica a ausência de qualquer reação a um estímulo que provoque raiva. Se alguma coisa acontece contra a vontade da sua mente, e há uma onda de raiva, isso indica que há em você o hábito de querer ditar aos outros o que é certo. Nunca devemos ficar com raiva. Deve-se pensar por si mesmo. Por que a raiva surge? Tudo é falso neste mundo. Como então uma coisa pode evocar raiva? Mesmo isso que te deixa raivoso não é verdade. É assim que se deve pensar. Deve-se reconhecer que todas as causas da raiva estão na mente. Então, desapegue-se. A ausência de raiva é reforçada pelo desapego. A ausência de raiva é, na verdade, o desapego interior. 2. Desapego Não tenha desejos. Desapego, vairagya, significa não ter desejos. Quando você depende de alguma coisa, nasce a tristeza. Todos desenvolveram um gosto pelos objetos mundanos. Mas quanto mais desapegado você for, mais feliz você será. Aquele que aspira à felicidade deve permanecer desinteressado pelos desejos. Tome isso como certo. Quem ama a ilusão está cheio de tristezas. Portanto, devemos abandonar os desejos por meio da discriminação. Através da discriminação, viveca, devemos pensar no que é real e no que não é. Tudo o que é visível é perecível. Tudo o que vem e vai não é real. O real é aquilo que permanece. Pratique desapegar-se do perecível. E concentrar-se apenas naquilo que nunca muda. Não importa em que circunstâncias o corpo se encontre, você deve estar desapegado. Permaneça sempre mentalmente desapegado. Viva como quiser, mas internamente seja desapegado. O desapego é de fato a verdadeira essência. Aquele que é desinteressado, desapegado, não afetado e intocado pela ilusão. É verdadeiramente poderoso. 3. Autocontrole Controle os seus sentidos. Controlar os sentidos significa não estar apegado aos sentidos. Com o desapego alcançado, você permanecerá inalterável. Um homem forte entende melhor o conhecimento. E essa virtude é indicada pelo controle dos sentidos. Através da força, tudo é possível. Se há força, há menos medo. E é mais fácil pensar em conhecimento. Em resumo, não abra mão das suas práticas diárias. Medite regularmente. Isto é a Abhyaça Yoga, a repetição constante da prática. Pratique experimentar a sua verdadeira natureza. Sua Arupa Quando você conhece a sua própria natureza, toda turbulência mental cessa. Não basta ter uma compreensão meramente intelectual. O que realmente importa e é verdadeiramente benéfico é colocar o ensinamento em prática. Misericórdia Perdoe os outros. Tenha força para perdoar injustiças. Quer elas sejam grandes ou pequenas. Nunca alimente o ódio em seus pensamentos, pois o fardo do desejo de vingança apodrece na mente. E o resultado é que apenas inimigos e misérias são criados. Portanto, toda vez que houver alguma ofensa, deve-se estar pronto para perdoar. Não anseie pelo respeito dos outros. Ofensas grandes ou pequenas devem ser perdoadas. Deixe as pessoas comentarem para o contentamento de seus corações. Não seja afetado pelos seus comentários. E siga em frente cumprindo com as suas tarefas. É somente então que você alcança o estado de elevação. Seja bom com aqueles que lhe causam mal. Se alguém falar mal de você, não ouça. É da natureza da consciência individual, jiva, criticar os outros. Como somos o íntimo, Brahman, ninguém pode realmente nos insultar. Então, quem nos causa problemas, na verdade, nos liberta do ego do corpo. É isso o que devemos entender. Se você colocar isso em prática, se tornará um hábito. O que é compaixão? É não ser cruel com ninguém. Nunca se deve falar mal dos outros. Além disso, nunca se preocupe com observações mesquinhas sobre os outros. Não se intrometa nos assuntos dos outros. Não perca seu tempo se envolvendo com os assuntos dos outros. Comportar-se nobremente significa deixar que cada um aja de acordo com as suas vontades. Caso contrário, vamos adquirir o hábito de censurar os outros. Conheça a mente dos outros. E não seja passional. Seja generoso e compassivo. 6. Paz Mantenha a paz Não se preocupe e desfrute da bem-aventurança do ser. Viva com a mente aberta e clara, sem reter pensamentos irrelevantes. Logo ao se levantar pela manhã, abandone os pensamentos mundanos e tente manter apenas pensamentos elevados. Durante todo o dia, permaneça em paz. O propósito da ilusão é subjulgá-lo, através de qualquer meio. Então, torne-se invulnerável. Permaneça sempre atento. De uma forma ou de outra, a ilusão tentará destronar você. Mas não dê a ela essa chance. Permaneça em paz. Mesmo que centenas de calamidades possam cair sobre seu corpo. Você deve permanecer firme ao contentamento que é indiferente a qualquer coisa. Sua derrota vem quando você deseja os prazeres da vida. E também quando diz, Não quero dor ou tristeza. Um homem de verdadeiro autoconhecimento não é afetado por nada. Ainda que a flor de lótus vive em águas pantanosas, ela não se suja de lama. Assim também, você não deve ser afetado enquanto vive sua existência mundana. Somente então o autoconhecimento dará frutos. Sem ferir ninguém. Deve-se ser gentil para com todos os seres. Se ajudarmos os outros, também seremos ajudados. Do contrário, se desejarmos que o bem não chegue aos outros, então o bem também não chegará a nós. Você é um homem bom quando fica feliz pela felicidade das outras pessoas. Quem age contrariamente a isso é um homem miserável. Não tenha pensamentos ruins sobre ninguém. Quem quer que seja, leve sempre em consideração a sua melhor natureza. Se você tiver uma perspectiva perversa, apenas o mal se acumulará ao seu redor. Seja minuciosamente puro e destituído de toda a sujeira da ilusão. Purificar a própria mente ao verdadeiro conhecimento. Oito A ausência de ganância Não seja ganancioso. A ganância é apenas a ambição por objetos ilusórios. É devido a falta de consideração, a falta de investigação, que todos os objetos parecem ser verdadeiros. Quem realmente é rico? Só é realmente rico quem não precisa de nada deste mundo. A maior fortuna de um praticante é quando o desapego se enraíza nele. Deve-se estar firmemente estabelecido nesta convicção. Eu não tenho nenhum desejo por objetos. Essa deve ser a atitude de quem realmente deseja a verdade suprema. 9 Generosidade Seja altruísta As contribuições de caridade ajudam a expulsar a avareza da mente. Magnanimidade é a verdadeira nobreza. Para desejar que todos sejam felizes, você deve aprender a ser magnânimo do fundo do seu coração. Isso pode ser feito mantendo os outros felizes, atendendo as suas demandas, sociais ou físicas, fechando os olhos e ouvidos aos vícios e permanecendo com as pessoas de acordo com as suas necessidades. Beneficie os outros. Tudo isso requer uma tremenda sabedoria. De fato. 10 DESTEMOR Não tenha medo. O medo cria miséria. Se for possível livrar-se da miséria, é um dever do sábio fazê-lo. Perceba que você é o Atman. E então, comporte-se de acordo. Permanecer estável em sua verdadeira natureza é a principal indicação da sabedoria. Todos deveriam ter essa liberdade. Remova esse sentimento errado de que você é um mero corpo mortal. Você criou esse falso conceito para si mesmo porque está intoxicado pela bebida chamada ignorância. Levante-se com confiança em si mesmo. Volte-se para dentro. Você não é o corpo, nem os sentidos, nem o prana, nem a mente, nem o intelecto. Todos estes estão sujeitos a mudanças e estão condenados à destruição. Perceba que você é o imutável, o absolutamente imóvel, o Atman, o Eu Supremo. Tenha autoconfiança. Faça com que este pensamento, Eu Sou o Eu Supremo, se estabeleça firmemente dentro de você. Então, conduza a sua vida cotidiana com bravura, moralidade e justiça. Em resumo, estes são os 10 sinais externos do conhecimento. A ausência de raiva, desapego, autocontrole, misericórdia, compaixão, paz, gentileza, ausência de ganância, generosidade e destemor. Agora, comece a colocar em prática essas características. Através destes 10 sinais do comportamento de um sábio, você desfrutará da glória do conhecimento. Gnana Não é difícil pôr em prática todos estes 10 requisitos. Você os acha difíceis porque ainda não desenvolveu esse hábito. Saiba que todos estes conselhos são para a sua própria satisfação. E isso deve ser posto em prática. Incansavelmente. Se realmente adotarmos essas boas qualidades, então seremos felizes. A CIDADE NO BRASIL Amém.